Bom dia, boa tarde, boa noite abelhudos do canal, tudo na paz aí com vocês Aqui quem está falando é o picotor Leandro Petri, sejam todos bem-vindos ao canal Saí na gravação, lástima! Eu estou lá sabendo que você está gravando aí Não tem nada a ver, não falei besteira Ah, vai a onda, né? Eu não sabia que está gravando Porca miséria Eu não sabia que está gravando Não tem que falar O ideal preguiça aqui Gravando o percurso Olha, nossa Chuvarada também Você viu ontem, antes de ontem deu chuva de enxurrada Quatro dias aqui Um par de dias Quase todo dia, estou vendo Né Marito? Aqui vai Tempinho bom para viajar, eu gosto desse tempinho Né Marito? Esquerda né? Uma perua né Estamos aqui no município de Ribeirão Branco Indo para Guapiara E aqui temos ao lado esquerdo, ali onde está tampada de neblina, a Serra do Capote Essa Serra ficou muito famosa Por aparecimento de OVNIs Né Mamau? É, vi falar também, sei lá Você entrar no Youtube lá É Você vai ver vários relatos Vários vídeos falando disso aí E... Teve um... Um irmão de uma tia minha Que ele gravou Ele gravou os OVNIs Na época, eu não lembro cara Eu era guri, mas Acho que foi em 95, 96 Foi a época que... Pareceu muito Pareceu Tem um rapaz ali, tem uma casinha ali do lado Da... Da represa E tinha um... Passou isso aí, né? Reportar Verdade Na Globo Passou na Globo ainda Acho que era naquele Globo Repórter Tem tempo já que passou né Nem sei, existe Globo Repórter ainda? É, eu ouço Existe? Puta, não assisto, não cai nada Então, e... O rapaz falou que ele treinava ali De tardezinha Seis horas da tarde Aparecia Diz que era dois pratão assim Com as luzes em volta Ficava rondando ali Não sei, acho que tava pesquisando alguma coisa, né? E... Ficou famoso, aí as polícia Ribeirão, as coisas Diz que montava a guarda lá na... Na serra lá Tudo com armamento Pra ver se via Mas... Não viro nada Mas tripidava na base a turma, viu? Ah, treme Rapaz Acho que se visse de frente mesmo Contato imediato Acho que... Tinha que trocar a cueca Olha aí Olha lá, ó Olha como que é aqui Região é muito... Região é muito montanhosa Mato fechado Eita Lástima mesmo Eita Tá vendo? Região que é muito montanhosa Mato fechado E eu... Eu nunca vi Não acredito e nem desacredito não, cara Lá no sítio mesmo eu já vi uma... Uma luz que eu já... Falei pra você, né? Uma luz muito estranha, velho Muito estranha Não era avião, não era... Não era nada Uma luz forte No meio das árvores Eu e meu primo Nós corremos pra ver E ela... Xispou, velho Não sei o que que era Mas era estranho Nós fomos lá na prefe... Sabia que nós fomos na prefeitura lá assistir a gravação? Meu pai, né? Na época Ele quis ver a gravação Ele foi lá na prefeitura, né? Ribeirão Branco Eles têm a gravação lá Sabia, Marinho? Tem... Tem lá na prefeitura Não sei se ainda tem Mas eles tinham lá Dos ovni Aqui, ó Aqui é a represa Olha lá a Serra do Capó Cheia Mas vai ficar de frente Róxica cheia, show, viu? Caramba Olha lá Essa aí de frente Que vocês estão vendo, abelhuda Essa é a Serra do Capote Que bonita que ela tá? É Que coisa linda Parece um véu de noiva Lá em cima Lá em cima Lá em Simão parecia Por trás Por trás tem uma estradinha Que sobe até lá em cima Qualquer dia aí o maridão Nós vai lá Né, mamão? Né, mamão? Tá, mamão Nós vai lá montar acampamento lá Pra ver se nós vivemos Só que ficou a pé É alto pra caramba aquilo lá É alto pra caramba aquilo lá Montar e dormir lá Quem sabe nós não pega uma É alto pra caramba Isso aí que aconteceu Hã? Se nós sumir É, se nós sumir Nós foi abduzido Ah, mas teve vários relatos aqui Ribeirão Na época eu lembro Que tinha uma lingesca Ele disse que a turma Tava cortando pinos É E no meio do mato Ele viu um homem Nem um homem mesmo Voando Com os braços abertos Assim no meio O Zenei conta a história Dali também Valeu O Zenei também O Zenei conta a história Dali também Diz que viu também Uma arminha Lembra? Eu não lembro o que ele falou direito Diz uma arminha É? Ah, então Tem um negócio assim Lembro também Diz que direito Congelava A turma Congelava Não sei o que lá Que ele falou Eu não lembro Eu vi caminhoneiro aqui Relato de caminhoneiro Que passando de madrugada aqui Que as naves acompanhou eles Teve muita coisa Aí depois foi indo Foi indo Parou, né? É Mas agora tá com esse negócio De ovni de novo, né? Aparecendo pra tudo lá Esse aqui já apareceu Você não viu lá Que a NASA recrutou Vinte e quatro É Vinte e quatro Religiosos Um de cada denominação É Porque foi descoberto Pra eles Passar pra humanidade Porque eles não sabem Como a humanidade vai reagir Dando notícia Então alguma coisa tem, né, cara? É Aqui no canal É Conhecimento É história Aqui não aprende de tudo Aqui também é cultura Cultura também Cultura Isso mesmo, Torres Mário É É É Contando um pouquinho da história aqui Da região De Ribeirão Branco Interior de São Paulo Aqui Portal da Mata Atlântica Tá gravando Ô, lástima Tá gravando Você só abre a boca pra falar bobagem Não falei nada Meu Deus do céu Porca miséria, viu? Não falei besteira nenhum Não, falou assim O que que eu falei? Tá gravando Meu Deus do céu, homem Não falei nada Tá gravando Só isso Dia chuvoso Neblina Friozinho Retornemos pra nossa casa Quantos dias nós ficamos fora, Torres Mão? Após 14 dias 14 dias fora E muito trabalho Muita dedicação Muito trabalho As nossas meninas As abelhas Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Ó, o Mercedes Dá um toco Ó É lá do Ângelo É o 1516, acho Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Que eles cortou Era trocado Eles transformou em toco É deles mesmo Amarelo? É É, é um amarelinho Tô levando material Lá não para também Não É, cara Tem que ir lá Que ele errou lá É, tem que ir lá É O motorista Que andou lá em cima É Ele vem na hora Que ia traspassar Opa, tá dando sinal Opa, tá dando sinal É isso Nada ali Ô, ele E lá É ele mesmo. 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 O Torres Mal vai contratar o senhor, Marito. É de coquinha da Branca. Mas é muito empurrado o homem, né? Meu Deus. Meu Deus. Olha o pão de ônibus ali. Parece a minha. Tem um milho. É milho. Olha que milharal bonito. Ali até para que está seco. Eu acho que ali é repolho, né? É repolho. Sempre foi repolho aí. Olha o cara assufatando. Olha o cheiro dele. Está carregando. Olha o cheiro dele. Ele tem ele. Ele não vai contratar. Meu Deus. Olha o que eu estou entre repolho para nós. Ali também plantaram. Tomaram até. Acho que não é. É porque agora é... Acho que é época, né? Tem um pouco de tomate. 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 Não sei bem. Não sei bem. Não sei o que eu estou falando. Eu sei que tomate já acabou. Tomate acabou. Tomate é... Acho que até janeiro, né? Fevereiro. Tem um pouco de tomate. Tem um pouco de tomate. Tem um pouco de tomate. Aí eles vão lá para... Vamos chamar aquela lá na frente. Lá é... Lá para lá. Porque aqui vai entrar o inverno. Aí eles vão para lá plantar tomate. Abelhudos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou. Já sabe, né? Deixa aquele like para nós. Um comentário aqui embaixo. Que nos ajuda muito aqui no canal. Se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. E... Tudo é bom para vocês!